Quinto colocado no ranking do UFC na categoria Peso Leve, o friburguense Edson Barbosa venceu a terceira luta consecutiva com uma ajoelhada de tirar o fôlego do adversário e também de quem estava torcendo por ele aqui em Nova Friburgo. Em uma luta que demorou 3 minutos e 45 segundos, o lutador friburguense Edson Barbosa, mais conhecido como Juninho, venceu o iraniano por nocaute. Penel levava a melhor até a ajoelhada certeira de Juninho, que deu ao lutador mais uma vitória. Eu realmente senti um pouco de dificuldade na distância ali, ele estava encurtando a distância. Engraçado que a gente esperava que isso ia acontecer, mas é luta né cara, ele veio realmente muito duro, estava jogando espancada muito dura, mas eu consegui ajustar ali no segundo round, meus treinadores me deram um puxão de orelha, falei aí bichão, tem que começar a soltar a combinação, tem que começar a trabalhar aí, não sei o que, e graças a Deus eu, logo no início do segundo round, comecei a chutar as pernas dele, senti que eu estava na distância certa, daí que eu consegui acertar o joelho. O lutador carrega consigo o nome de Nova Friburgo, e para ele isso é um prazer enorme. Prazer né cara, é a cidade que eu amo, é a cidade que estão meus familiares, meus amigos, é o lugar onde, é a minha casa cara, por mais eu moro lá fora já há oito anos, quase, e Friburgo é a minha casa cara, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero um dia voltar, e ter uma, quem sabe uma aposentadoria tranquila, mas é o lugar que eu amo e um prazer cara, levar o nome da cidade, é, eu amo aqui, acho que não tem outra palavra, eu amo esse lugar. Muito admirado pelos jovens atletas, Edson disse se sentir feliz por servir de exemplo para eles. É ótimo né cara, é uma oportunidade que a gente tem de poder plantar alguma coisa boa no coração dessas crianças, não só das crianças né, mas de todo o povo Friburguense, acho que, que Deus me abençoou com essa oportunidade, eu tento sempre fazer o melhor cara, e aí, incentivar as pessoas cara, porque, eu acredito que todo mundo é possível, que qualquer coisa é possível cara, eu acredito de fato, porque, cara, eu saí daqui velho, eu comecei num projeto social, e hoje estou entre os melhores do mundo, então, meu irmão, se você acredita num futuro melhor para você, para sua família, é só correr atrás cara, não tem segredo. Depois de nocautear o iraniano em Fortaleza, Edson pediu a revanche contra o americano Tony Ferguson. Cara, é a luta que está na minha cabeça cara, é a luta que realmente faz sentido agora para mim, e eu quero ter essa oportunidade de lutar com ele de novo, porque, a outra luta eu peguei, chamo de short notice, com pouco tempo de treino, né, para a luta, dessa vez, se me deram um full camp, um camp inteiro para essa luta, eu tenho certeza que o resultado vai ser diferente. Com a ajoelhada certeira, após mais de 30 minutos, três vitórias consecutivas, e sendo o quinto melhor do ranking do UFC, Edson acredita que para a disputa do cinturão, só está faltando a oportunidade. Eu já provei aí, o meu amigo Ed Alvarez, ele ganhou do Gilbert Melendez, ganhou do Pérez, foi para o cinturão. Eu ganhei do Gilbert por decisão unânime, do Melendez por decisão unânime, agora veio mais um nocaute. Só está esperando a chance cara, se você me der essa chance aí, eu vou ser campeão dessa categoria. Para o pai de Juninho, o sentimento é sempre de muito orgulho. A gente fica lisonjeado, né, com esse talento que ele tem, com esse dom que ele nasceu. Eu fico lisonjeado com isso, que foi uma coisa que ele escolheu desde pequenininho, então isso me deixa lisonjeado porque é uma coisa que ele faz bem. Eu sempre falei com ele, você quer alguma coisa na vida, não tem esse negócio de bom não, tem que ser o melhor, que o bom é inimigo do melhor, né. Então, faz a sua parte, vai treinando, treina, 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 porque o outro também está treinando. E depois de tanto treino e de uma bela vitória, é hora de dar um descanso ao lado da família e de amigos. Esse molequinho, minha esposa, meus amigos, meus familiares, são o meu combustível, né, cara. Eu acho que mais do que quando minha mão é levantada lá em cima, é ver o sorriso deles depois da luta, vendo quando eu cheguei, que não aconteceu nada, que não estou muito machucado. Então, eles são o meu combustível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho